O que é pesquisa? A gente vai falando de um projeto, mas o que é fazer pesquisa? Fazer pesquisa nada mais é do que você propor respostas a problemas. A pesquisa é uma ferramenta que a gente vai utilizar para estar resolvendo problemas. Então, é um procedimento racional e sistêmico, ou seja, existe um passo a passo, existe um método que é um método científico para a gente fazer pesquisa, mas qual que é o objetivo? A gente resolver problemas. Então, com a pesquisa, nós vamos resolver problemas. Isso depende do que? A pesquisa depende do que? Ela vai depender do conhecimento que a gente tem disponível, então eu preciso coletar dados da literatura, eu preciso resgatar informações, e ela também tem uma metodologia e uma técnica de investigação. Então, a gente vai fazer um trabalho investigativo com o objetivo de resolver de um problema. Toda pesquisa, ela parte de um problema, ok? Não é aquilo que eu acho interessante, não é aquele meu interesse pessoal, mas é um problema. Existe uma necessidade para eu estar desenvolvendo uma pesquisa, que seja uma pesquisa na área de ensino de química, uma pesquisa na área de química orgânica, não interessa. Mas existe um problema que precisa ser resolvido, existe uma lacuna naquela área de conhecimento, e por isso a gente vai fazer um projeto de pesquisa. Muitas pessoas me perguntam, ah, mas se eu fizer um projeto sobre tal coisa, será que funciona? O que você acha? E muitas vezes as pessoas me perguntam, se eu tivesse a resposta do que você está me perguntando, não seria um projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa, ele tem que realmente resolver alguma coisa, seja um método novo, a criação de algo, mas ele tem que resolver um problema, tá? Então, por que a gente faz uma pesquisa? Quais são os objetivos de uma pesquisa? Ou a gente precisa conhecer algo novo, ok? Então, ou eu preciso fazer algo de uma maneira mais eficiente. Para que vocês entendam, né? Quando eu fiz o meu doutorado, eu estudei, tá? Sobre... Eu desenvolvi um material para a dissorção de CO2, tá? Esse era o meu projeto. Existia material para a dissorção de CO2? Naquela época existia, ok? Então, a necessidade de fazer a dissorção de CO2, isso não era novidade, esse material existia. Só que esse material, ele não era eficiente, né? Foi na época que nós tivemos aí o pré-sal, e para extrair esse petróleo do pré-sal, a porção gasosa presente com o petróleo, era bastante rica em CO2. Então, os materiais que existiam na época não eram tão eficientes para fazer a captura de CO2. Então, tinha-se um problema. Existia esse material para capturar CO2? Sim, existia. Mas tinham alguns problemas dentro daqueles materiais existentes. Então, o meu projeto foi de elaborar, ok? Um, uma pesquisa, ok? Para produzir um material capaz de absorver CO2 de uma forma mais eficiente em relação aos já existentes e para uma determinada aplicação. O meu trabalho foi com o objetivo de absorver o CO2 resultante da extração do petróleo. Então, vejam como já vai afunilando, tá? Então, qual era o meu objetivo? Era fazer a captura de CO2 de uma forma mais eficiente, porque existia um problema. Agora, por que eu vou criar um material para absorver CO2 se não tem nenhum problema? Então, a pesquisa, ela precisa vir de um problema, tá bom? As pessoas estão perguntando se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá? Pessoal, vocês podem acessar no YouTube depois para estar assistindo, tá? Então, ou eu vou criar algo desconhecido, né? A cura do câncer, por exemplo, é um objetivo de pesquisa, né? Com certeza deve ter diversas pesquisas aí em função disso, elaborando um tratamento mais eficiente, um tratamento que não seja tão agressivo para o paciente, enfim. Existem problemas que precisam ser resolvidos e a ciência, ela vai nos ajudar a resolver esse problema, tá? Então, não faz sentido falar num projeto de pesquisa se não tem um problema, se não tem uma necessidade, tá bom? A pesquisa, ela não pode partir de uma curiosidade pessoal, tá? Não é porque eu acho interessante falar de ciências dos materiais, obviamente, que eu vou fazer um projeto de pesquisa na área de ciências de materiais. É claro que eu posso fazer um projeto de pesquisa na área de ciências de materiais, mas eu tenho que achar um problema que precisa ser resolvido dentro dessa área. Se eu quero trabalhar com o ensino de química, eu preciso achar um problema que a minha pesquisa pode ajudar a resolver dentro da área de ensino, tá? Então, é trabalhar com a resolução de problemas, tá? Então, por isso a pesquisa, né? Valorizo muito, né? Os cientistas, realmente, quem trabalha com pesquisa, porque tem um papel extremamente importante dentro da nação, tá? Existem alguns países, pessoal, se eu não me engano é a Suíça, não sei se tem outros também, tá? Mas que quando o aluno, né, o mestrando, doutorando, ele vai fazer a defesa final do trabalho, existe um membro da sociedade, né? Porque hoje aqui a gente tem professores que compõem a banca, né? Existem países na Europa que você tem um membro da sociedade na banca e o objetivo desse membro da sociedade é realmente avaliar isso. Se o seu trabalho gerou algum benefício, até porque, né, muitos de nós recebemos bolsas, a nossa pesquisa utiliza-se recursos, né? Seja recursos financeiros, reagentes, materiais, infraestrutura, tem todo o investimento, né, pra que a gente possa realmente executar uma pesquisa. E a função desse membro da sociedade é realmente avaliar a importância da sua pesquisa, né, a contribuição dela pra sociedade.